Esse aqui é o boot de um Linux, eu esqueci o nome, esse é um outro pendrive aqui, deixa eu ver o nome dele aqui, ó. Ah, tá, ó. Russian Linux. Aqui é o Live System, aqui é o Installer. Vamos ver aqui, apertar aqui o Tab, vamos ver o que ele tem aqui de opções, ó. Vou tirar o Quiet Splash, você não precisa tirar, eu vou tirar o Quiet Splash, só pra ver ele montar, ó. Então é o Russian OS. Ah, esse Linux até tem uma senha pra poder entrar nele, ó. Então ele tá montando ali, no canal tem esse vídeo que mostra o que você precisa pra testar, ó, um Linux no pendrive, você precisa da ISO de um pendrive e um programa pra colocar ISO dentro do pendrive. No caso aí, eu fiz no Rufus. Eu acho que esse aqui é um Linux novo e ele tá aguardando avaliação no DistroWatch. Apareceu uma tela de login ali. Tá carregando, parece que o do preto, mas pôs o mouse ali, ó. Então, a senha é essa mesmo, ó. E Site .pk Ele entrou, ó. Nós vamos pegar informações dele. Deixa ele entrar e eu vou instalar o programa de gravar a tela dentro dele e já já a gente volta, né. Já tô com um som muito bonito, hein. Bonito mesmo, ó. Bem, então eu instalei pela loja de aplicativos aqui, ó. Ele pediu a senha, não esqueça que é o e-site.pk Aqui ele tem os aplicativos, se você procura aqui. Vamos ver o que ele tem aqui de internet. Ah, e aqui, ó. Tive que mudar porque ele tava num outro idioma aqui. Eu pus em inglês, ó. Ele tem um outro idioma aqui. Paquistanês, ó. Paquistão, ele é. Ah, tá. Tem o Chromium, tal. Você procura aqui e instala. Como nós já estamos no Chromium, né. Então, essa é a loja de software dele. Funcionou direitinho. Ó, vamos fechar aqui. Tem muita coisa aberta. Bom, então, ele já abriu aqui no e-site.pk, ó. Não sei se é dele ou qualquer coisa. Por isso que ele usou essa senha aqui. Pesquisei aqui. Roshanus Linux. E aqui eu já traduzi, ó. Então, ele diz aqui. Ele tá no sersforg.net, ó. O Roshanus é um sistema operacional de computador baseado em Linux com muitos softwares pré-instalados. Ele é gratuito. Ele tem aqui canal no Patreon. E ele tem um outro site aqui, ó. Característica, demonstração, tal. Tem alguns vídeos aqui. Ele tem esse outro site aqui, ó. Aqui que eu vi, ó. Que ele tinha a senha. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, isso aqui é paquistanês, né. Provavelmente aqui vai no YouTube. Esse aqui é o desenvolvedor, né. Nós vamos ver se tem som, ó. E aqui que ele fala, ó. Sobre a senha. Que a primeira vez não tinha conseguido entrar. Vamos ver aqui se ele já pega o som, né. Onde é que tá o volume aqui. Ele não pegou aqui. Deixa eu vir aqui, ó. É, não pegou o volume aqui. Deixa eu ver se tem um controle de volume aqui, né. Não, aqui as... Aqui são as janelas. E tem o calendário. Aqui a internet ele já pegou o Wi-Fi, tudo. Deixa eu ver onde é que tá o controle de volume aqui, ó. O volume não. Vamos ver aqui. Sound. Vamos ver sound aqui. Output Profile. Input Sounds. De volume aqui. Applications. Settings. Tá amplificado. Vamos ver aqui se vai pegar o som aqui, ó. Pegou o som ontem. Tá, vamos fechar essa janelinha aqui. É, aqui parece que ele pegou o vídeo, não tem som mesmo. Deixa eu ver se é isso que eu entendi. Tinha que acertar o volume. Bom, então eu deixo essa... Esse... Esse endereço na descrição e copio aqui, ó. Pra você ver na descrição, você vai ver características desse Linux. Vou fechar aqui que tá com muita coisa aberta. Muito bonito o Linux. Realmente tem muita coisa instalada aqui. Eu tenho o menu do lado direito. Vamos ver aqui, Change Desktop Background. Aqui são os planos de fundo. Tá carregando. Linux Mint. Olha, ele tem no Linux Mint. Vários planos de fundo aqui. Vamos ver o Linux Mint. É, ele tem os planos de fundo do Linux Mint. Do Ulyana, que também é do Linux Mint. Ele tá trocando sozinho o papel de parede. Pictures aqui. Depois eu tenho a foto dele. Oh, dá licença, irmão. Aí vai ficar feio, né, cara? Deixa eu pôr um aqui, ó. Vou botar o cara aqui. Não fica legal, né? Vamos ver esse aqui, ó. Não tá pegando o mouse aqui. Por que que será, hein? Settings. Tá, vamos fechar. Vou deixar esse aqui mesmo, ó. Bom, então tem muitos aplicativos aqui instalados aqui, ó. Vamos ver aqui o programa que tá gravando. Aqui é o Hypnox, TeamViewer, Zoom, YouTube, Facebook, VLC, LibreOffice, Google Earth, Dropbox, Calculadora, o Coi. Vamos aqui no Fires. Abriu aqui, ó. Ele tá dando um toquinho aqui. Então, ele tá gravando em vídeos. Tá. Vamos ver aqui o About. É o Nemo, né? Vamos aqui em outra partição. Não, eu quero andar aqui, ó. Esse aqui é o programa do Lazarus que eu fiz. Já funcionou, ó. E vamos pegar aqui o... Muito rápido o Linux, viu? Bacana mesmo. Vamos ver aqui. Eu fiz um vídeo do Ema Buntus. Então, aqui eu tenho a imagem, ó. Visualizador de imagens. O editor aqui... Vamos ver qual que é esse editor aqui. É o Shed. Também rápido. E vamos... Com o celuloide ou com o VLC. Eu prefiro o VLC, né? Esse aqui é o boot do Ema Buntus. Já funcionou. Então, aqui ele pegou todas as partições, né? Então, você viu que ele tem um Discover, né? Aqui... É pra mostrar o Desktop. Aqui é o menu dele, ó. Vem com bastante coisa instalada aqui mesmo, ó. Preferências. Preferências. QtSettings. Start Application. System Info. Então, as informações, ó. O Linux Mint. 20.01. Baseado no Linux Mint, ó. Ele fez. Ah, tá. Vamos ver aqui. Preferências. Preferências. System Settings. Ó, esse aqui... Vamos ver os temas, né? Bem legal o Linux, viu? Temas. Abriu aqui, ó. Tem vários temas aqui, ó. Eu acho que é a configuração parecida com o do... Do Linux Mint, viu? General. Vamos ver. General. Ah, tá. É. Vamos abrir o programa de instalação aqui. Open. Não, eu não quero o System Back aqui, não. Eu quero fechar aqui. Sers Forg. Não, não entendi isso aqui, não. Vamos ver se... Installation Help. Install no seu Hard Disk. Ele pôs um outro comando aqui, ó. Restore Points. System Install. System Repair. Ah, tá. Vamos ver aqui. System Repair. Aqui parece que ele já está dizendo aqui. Vamos ver. System. Full Name. Então, vamos digitar um nome aqui. Não consegue essa instalação aqui. Vamos ver se aceita uma senha curta, né? É no Ubuntu. Vou pôr de novo aqui o mesmo nome. Vamos Next. Ah, aqui ele detectou as partições, ó. Então, você monta o Linux aqui. Uma instalação diferente aqui que ele fez. Ele não pegou nenhuma... Nunca tinha visto essa aqui, ó. Então, detectou. Se você se habilitar a instalar... Vamos fechar aqui o menu do lado direito. Bem rápido o Linux. Bem diferente. Então, vou salvar o vídeo aqui. Vamos ver quanto tempo ele faz o... Shoot Down, né? Copiei para outra partição. Agora nós vamos fazer aqui o Shoot Down, né? Shoot Down. Já desligou. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.